A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpó. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Heliodoro e Políbio, que se encontram descritos na página 89. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A Herança. Capítulo 1. A Literatura Grega. Enfim, com a perda definitiva da realidade grega, vencerá o elemento romanisco. Surge um novo gênero, o romance de aventuras. A mais célebre dessas obras foi, durante séculos, as histórias etiópicas de Teagnes e Cariclea, de Heliodoro. Através de versões bizantinas e traduções latinas, esse gênero invadirá depois o Ocidente. Contribuirá para a formação final do romance de cavalaria, perturbando o espírito do pobre Dom Quixote. Mas o próprio Cervantes também imitou o modelo, em Persílios e Segesmunda. E os maiores eruditos do século XVI, inclusive um Melancton, consideravam o ilegível romance de Heliodoro como peça de historiografia autêntica. Até nos seus últimos rebentos, o espírito grego não cessou de criar realidade, embora já incapaz de distinguir realidade histórica e realidade novelística. O mundo ideal dos gregos só existia em função da realidade material. Quando a realidade material dos gregos desapareceu, o espírito grego prendeu-se à realidade romana, explicando-a de uma maneira idealista de que os próprios criadores dessa realidade não eram capazes. Políbio, o grande historiógrafo, pretende explicar por que os romanos venceram o mundo. A pergunta é pragmática, no melhor estilo de pensar de Heródoto e Tucídides. A resposta, porém, é diferente. O mundo já não se limita às pequenas cidades da Iônia, Ática e do Peloponeso. Já é possível abranger a história universal, deduzindo uma lei histórica de evoluções cíclicas, que Vico, o historiador da Itália vencida, e Spengler, o historiador da Alemanha vencida, reencontrarão no grego vencido. Apenas Spengler é positivista, Vico é cristão e o grego é humanista. É o homem que lhe importa. Como na frase de Napoleão, a política é, em Políbio, o destino. A história é a luta do homem contra a tique. Políbio é o primeiro historiógrafo estoico.